Expositores aqui do Estado da Bahia e do Brasil inteiro, na verdade, tá? Desfiles de moda também vai estar acontecendo, gastronomia, oficinas de qualificação e shows de vários artistas nacionais, como o Paulinho da Viola, olha que coisa boa! Mariene de Castro, Jao e o humorista Matheus Buente. É, esse é o FENABBA, o festival de artesanato que está acontecendo na Arena Fontenova. E Priscila Pires já está lá ao vivo pra falar com a gente, tá bonito aí a Arena Fontenova, hein Priscila? Fala pra gente aí desse evento que já começou, não é isso? Boa tarde! Oi Alex, muito boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o programa Universo. Exatamente, viu Alex? A Arena Fontenova que está maravilhosa, cheia de artesanato. Todo mundo aqui pode vir conferir, como você falou, é o primeiro festival nacional de artesanato da Bahia. A gente vai conversar um pouquinho agora com Beth Bacelá, direitora de artesanato da Secretaria Nacional de Artesanato do MEMP. Beth, você chega só um pouquinho pra cá. Muito boa tarde, fala pra gente, né? Uma diversidade de artesanatos aqui, a importância desse festival aqui pra Bahia. Olha, é importantíssimo, boa tarde a todos. É importantíssimo não só pra Bahia, como pra o artesanato brasileiro, porque realmente as identidades são mostradas através do nosso artesanato. Então, o que a Bahia está fazendo é um grande espetáculo, chamou mais de 10 estados aqui, através das federações e confederação, a Conarte. E está muito lindo. Aqui nós estamos no espaço dos mestres, mestres artesãos, que eles detêm o saber brasileiro, né? Nas suas mãos maravilhosas. E também estão todos os artesãos aqui, de todos esses estados, mostrando as suas técnicas primorosas, a sua arte. E todo mundo tem que vir aqui nessa feira, hoje, amanhã e depois, para poder ver com seus próprios olhos o que nós temos, não só na Bahia, o que a Bahia tem, mas o que o Brasil tem. Obrigada, Beth, pela participação. A gente vai caminhando aqui, conversando com o secretário Davidson Magalhães, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. A gente vai caminhando, né, nas imagens da área do Cerqueira, dá para mostrar, né? Ao todo, são 235 estandes aqui na Arena Fonte Nova, valorizando essa cultura que é o artesanato, né? Olha, aqui faz parte do fortalecimento da nossa política do artesanato. Nós temos qualificação profissional com os artesãos, temos carteira, fazemos todo um trabalho de vitrine para o artesanato da Bahia, né? E realizando exatamente feiras e eventos que eles possam expor os seus produtos. Aqui nós estamos fazendo esse primeiro festival nacional. A Bahia está entre os três maiores centros de produção artesanal do Brasil. E agora nós temos pela primeira vez a realização desse festival. Nós estamos com nove estados aqui presentes, né? Aqui é o pavilhão dos mestres e mestras, né? Portanto, aqui um espaço privilegiado daqueles que têm no seu saber fazer toda uma especificidade e uma eficiência, e diríamos assim, toda uma qualidade especial. E aqui, a realização desse festival vai exatamente fortalecendo o processo de comercialização. Porque o artesanato tem um aspecto da identidade cultural do Estado da Bahia. Nas suas 20 rotas, o artesanato faz com que a gente materialize a formação social e cultural do Estado da Bahia. Mas, ao mesmo tempo, é geração de emprego e renda. É esse que nós estamos promovendo aqui. Promover o artesanato da Bahia é fortalecer a nossa cultura, fortalecer a nossa identidade e também gerar emprego e renda. Obrigada, viu, secretário? A gente vai conversar com o seu José aqui, né? Mestre artesão, que está fazendo aqui a cerâmica, né, seu José? Eu estou modelando aqui um pouco, né? Fazendo um pouco de arte. O senhor é de onde? Marago de Pinho. Desde quando é que o senhor trabalha com essa questão da cerâmica do artesanato? Estou trabalhando esse trabalho aqui, modelando peças. E como é que está sendo para o senhor participar aqui desse festival? Olha, para mim, para mim não, para todos. Acho que vai estar sendo muito assim, muito gratificante, viu? Muito bom, para todos que estiver fazendo um parque nesse evento. Importante, né? Para mim é para todos importante. Porque para mim não, para todos. Obrigada, viu, seu José, pela participação aqui no Universo. Olha só, moleque, a gente vai caminhando, mostrando aqui, ó, todo, né, um trabalho feito em cerâmica. A gente consegue perceber que maravilha, né? Coisa maravilhosa aqui, que foi arte de seu José, mestre artesão aqui da feira do festival, né? Primeiro festival de artesanato aqui da Bahia. Como eu falei, a expectativa é receber 3.500 visitantes por dia. O evento acontece hoje e vai até o dia 19 de maio, como você falou, viu? Vai ter desfile de moda, vai ter aqui também shows de rejau, vai ter show, como você falou, aí também de Paulinho, né? De muitas coisas maravilhosas que ainda vai acontecer aqui no festival. Eu volto com você aí no estúdio. É isso aí, Priscila, exatamente isso. Então, você que está em casa, está convidado, daqui a pouco a gente vai soltar a nossa agenda cultural, tá? Mas é uma boa opção para a família, viu? Eu, particularmente, amo, principalmente quando é essas esculturas, né, feitas no bairro, eu fico louco. Quando vai ali para Maragujip, Maragujipinho ali, ali eu fico louco.